Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais Curbius! Estamos... Não esquece. Estamos eu e o Gui no nível 5, aparentemente o último... Último dos negócios, eu acho. Não sei. Tá todo mundo aqui. Tem todo mundo aqui. Eu acho que eu quero... Pega aí. Acho que eu quero o senhor, viu? Qual que é o senhor, meu? O seu Cutter. Ah, se a gente estivesse com o... Com o outro maluco... Tá tudo bem, com o senhor Gui. Pedra, eu não quero pedra. Eles não deram um de cada. Yes! Yes, agora vai. Agora vai. Ué, por que eu não pulei? Oxi. Eu apertei o botão de pula. Eu vou morrer e perder tudo o que eu fiz agora. Sim, senhor. Nossa senhora. Adoro esse peixe. Essa fase estranha pra bexiga. É, eu consigo descer aqui? Consigo. Eu consigo pegar ali? Não consigo. Tchu, 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 tchu. Sobe? Por que que às vezes eu tô apertando o botão de pula e não pula? Ah! Ah! Tá gravando o som? Tá. Aqui, levemente com medo agora. Só vai, só vai, só vai. Não vamos descer ali não, filho. Fica de boa. Nossa! Ah, talvez o fogo, né? Talvez. Infelizmente. Eu preciso de pedra? Eu acho que não. Sai, não preciso de vocês. Peixe. É o vetorioso. Uou! Muito bem, agora eu morro, né? Calma. É, o Gui já era. Ali nessa brincadeira, né? Gui não sabe o que ele tá fazendo da vida dele. Muito bem. Parabéns. Aí! Ok. Ok. Oxi! Legal. Pegou na quina do dedo ali dele. Vai embora. Pegou na quina do dedo do maluco. Só vou perder mal uma vida. Ai, é só. Vai. Pronto. Só vou perder mal um dedo. Se tiver alguma coisa, não. Então vai embora. Se não é nada, vai embora. Se não é nada, vai embora. Nossa, que fase estranha, bicho. Se tiver alguma coisa, se tiver alguma coisa. Cheio das... Cheio das... Nada. Ok. Passa devagarzinho. Ah... Vai tapar o one-up, né? Hum... Danado. Tipo assim. Essa que ela faz só de salas. Interessante. Ok. Vai. Ah! Vai lá. Isso. Sai fora. Sai fora. Sai... Sai fora. Sai fora. Sai fora. Eu gosto dessas fases. Essas fases aqui são divertidas. O que você faz? Oh. Ok. Pish. Uhul. Sai. Daqui. Deixa eu pegar esse one-up que eu preciso. Obrigado. Tadam. Pã, 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 pã. Eles vão subir? Não? Hum. Qual é a lógica dessa turma ali embaixo, né? Ah, essa é a lógica. Eles... Saem quando eu não estou esperando. Ok. Tu... Ih! Vocês não encostam em mim, né? Eles iam fazer alguma coisa. Tu, du, 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 du. Tá. Não entendi essa sala. Hum... Não entendi essa sala. Não dá pra eu pegar ali o one-up. Ah, super sala bônus essa aqui, né? Venham todos aqui. Só vem. Pergunta. Se eu cair, eu morro? Não sei. Não. O que tem lá em cima? Nada. Mas esquisito, hein? Ah, não. Curbill. Sai, Curbill. Qual é a lógica do Curbill ali em cima? Não sei. O que está acontecendo nessa fase, pelo amor de Deus? Não estou entendendo nada, bicho. Eu acho que eu vou continuar com a... Está interessante porque eu estou meio que me... Estou sendo um invencível aqui. Ui! Na dúvida, eu aperto esse botão aqui. Ele já me... Olha, aqui vai tacar as portinhas do mal, né? Aham! Aham! Viu? Meio que eu fico invencivo pelo tempo. Eu não me movo. Eu não me movo. Mas... Interessante. No mínimo. Viu? Interessante, no mínimo. Caraca, que fazinha legal essa. Passa embora. Olha que beleza. Olha que faz esquisita. Viu só? E eu posso pegar aqui e ganhar mais 1-up. Parece uma fase bônus aleatória. Não faz nenhum sentido. Gostei. Ótimo. Vocês vão subir? Eu fico de boa. Espero vocês todos... Fazerem suas coisas. Pronto. Bora. Ah, droga. Eu não vi os senhores. Aí. Bora. Bora. Ok. Me dando muitas coisinhas. A gente já tá 7 minutos aqui só nessa fase. É isso mesmo. Tá. Uma fase boa pra ganhar vida. Se você decorar mais ou menos o que tem que fazer. Tipo, super fase bônus. Ah, eu devia ter colocado Gui. Ah, dá tempo. O gatinho, não te achei. Desculpa. Ah, droga. Tudo bem. Tipo assim... Fase do gatinho feliz. Sensacional. Eita. Eita, 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 eita. 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 O bom é que eu, batendo debaixo, parece que... Sei lá. Que música é essa doida? Manter o peixe. Ahn... Meio. One up. Ótimo. Manter o meio. Manter o meio, não. Vamos pra cá agora. Pra cá. Ahn... Voltei pra cá. Peraí, o quê? Ah, portas do... Tá. Entendi muito bem essa parte. Uh! Ah, mais uma fase estranha, ok. Dessas de... Tá, elétrico? Não peguei nenhum elétrico. Eu passei pela área dos elétricos, mas não peguei nenhum elétrico, desculpa. Me desgurba. O que você vai fazer? Nada? Nada? Ai, sai. Não, 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 não. Pega aqui de volta. Uh! Nossa, peguei... Apanhei, ganhei. Tá ótimo. Outra pena. Infelizmente, acho que eu não vou pegar nenhuma dessas penas não, doida. Pedra? Ah, é pra ter pego do chefe, né, doida? Faz sentido. Talvez. Talvez. Ah... Eu vou pegar de novo? Não, não vou. Eu não quero nem saber. Já não peguei a primeira. Vou pegar o outro. Vou ficar com isso aqui. Tá funcionando com outros chefes? Está funcional. Esse monte de chefe doido aqui. Ah, a cara dele! Sai fora! Sai fora! Aê! Uh! Tá funcionando. Ah, acho que eu vou botar pegando todas as penas aí, doida. Tenho certeza disso. Aê! E aí? Poderia me dar mais uns... Uns refrescos... De cura. Acho que esse eu consigo pegar, né? Não, também. Não, também. Quem que é o chefe aqui? Oi, vassura! Tome dano. Ai, você é o melhor peixe. Yes! Eu falo e ninguém acredita que o peixe é o melhor de todos. Não! Não, me devolve. Aê! Olha esse dano. Caraca, está dando muito dano. Esse peixe está dando muito dano, véi. Eita. Agora lascou-se, hein? É, agora lascou-se. Como é que eu dou dano em você mesmo? Ah, é assim. Uh! Não. Joga de novo. Uh! Assim. Fica aqui. Aê! É, é só fazer isso. Ok. Melhor de tudo. Ah, agora eu vou pegar um. Aê! Peguei um. Viva. Vem, Agui. Me ajude. Eu não peguei nada de seu. Mas não é difícil. Vai lá, Agui. Você vai pro mega. Vamos ver onde você vai. Hum. Pegar tudo lá no fundo. Ah, droga. Ia tentar pegar o end-up, mas não deu certo. E com isso, eu acho que a gente chega, tipo, no Didi-Di-Di? Ahn. Não! Sai! Não! 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 Devolve! Devolve! Sai fora! Devolve! Droga! Perdi! Não! Ahn! Não! Perdi, não! Não perdi, não! Sai fora! Sai fora! Uh! Sai fora! Sai fora! Eita! Eita, 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 eita. Eu sei que eu vou... Eu acho que eu vou morrer. Porque eu acho que ele tá possuído pelo... Meu Deus! Ele só vai fazer isso? Ok. Eu posso fazer isso. Ok. Uhul! Peixe voador! Uhul! Vai, peixe! Vai, peixe! Fogel! Ai. Oxe, saiu por quê? Não sai não. Não sai do peixe não. Não sai do peixe não. Que roubado! Ai. Mas esse foi... Curbs Return to the End. Sem o chefe final. Porque o chefe final você tem que pegar aquele monte de coisa. E eu não vou fazer isso, não. Mas... Agradeço... A paciência... De todos. Ai, meu Deus do céu. Adorei esse chefe final. Obrigado a todos que acompanharam essa aventura por Curbs. Vejo vocês no próximo projeto. Ai, ai. Tem alguma coisa aqui no final, não? Vai aparecer que... Oh, você não fez o final verdadeiro? Caraca, que... Quanta coisa. Ah, chefes. Bubu, Capitão, Rabu, Jabu, Yuki. Não sei o quê. Ih! Ih! Você. É você. Fala que sou eu. Fala que sou eu. Ponto de interrogação. Que ainda está vivo. É, Curb tem isso. Que volta. Tá. Ai, ai. Obrigado por assistir aí. Valeu e falows. Uau.